Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A reforma da Previdência pode ser paralisada pelo Supremo Tribunal Federal. É o que defende um grupo de 28 deputados do PT, PSOL, PTB e PMB que pedem ao STF para suspender a tramitação até que o governo apresente cálculos que fundamentem a reforma. Segundo os parlamentares, a apresentação da proposta na Câmara pulou etapas essenciais para sua análise. O deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais, coordenou a iniciativa e fala sobre os desdobramentos nesta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, Daniela. Quero cumprimentar também os telespectadores da TV Câmara. Dizer que esta é uma questão que nos convoca a todos a compreendê-la na sua inteiridade, na sua inteireza, no sentido de que a gente possa definir, do ponto de vista de um Estado democrático, de direito e de justiça, o que nós queremos com esse Brasil, com o Estado brasileiro. Eu quero, e por isso mesmo estou defendendo isso junto ao Tribunal, ao Supremo Tribunal Federal, agora com a resposta do Celso de Mello, pedindo explicações e dando um tempo para que o governo federal responda a essas questões fundamentais que nós levantamos. Nós não queremos impedir a reforma previdenciária, mas nós não podemos aceitar que ela seja feita sem conteúdo e sem razões como ela está sendo proposta. Como ela está sendo proposta, no nosso entendimento, ela atende ao sistema financeiro. Ela atende ao sistema privado. O Brasil é transformar o que é de responsabilidade pública e de responsabilidade do Estado num grande mercado de negócios. Não é isso que a gente quer com o Brasil. Por isso, nós estamos pedindo e nós estamos solicitando, o Celso de Mello determinou, que o governo apresente a resposta sobre uma questão fundamental. Nós temos, nesse país, um Conselho Nacional de Previdência, certamente constituído por pessoas ilibadas, competentes, capacitadas, que compreendem o que é essa questão previdenciária. Esse Conselho precisa ser ouvido. Certamente o Conselho pode dar sugestões, pode participar na construção de um projeto que, eventualmente, tem elementos de reforma necessários. E o que eu entendo o que é necessário? Se nós identificamos privilégios, que eles sejam combatidos. Mas não é possível que a gente possa fazer uma reforma previdenciária para atender um sistema mercantil para prejudicar e para comprometer direitos dos trabalhadores e direitos numa situação em que muitos desses trabalhadores, sem eles, ficarão extremamente prejudicados na sua saúde, na sua alimentação, na sua própria estrutura familiar. Quantos dos nossos meninos, netos, filhos, que estão aí dependentes da roupa, da comida, do material escolar, em função dos recursos previdenciários, que, eventualmente, enxugados, vão deixar essas pessoas numa situação muito complicada. Uma outra questão, Daniela, só colocar outra questão que eu acho que é fundamental, que é o cálculo atuarial. Realmente, o cálculo atuarial vai medir nesse país o que está contribuindo, com quanto é a contribuição, como que está ocorrendo o sistema previdenciário, onde que existem privilégios, onde que existem direitos, onde que há superávit, eventualmente, que está dizendo que há déficit e superávit. Nós temos que deslinchar isso melhor. Não dá para fazer um bolo e tratar da questão de superávit ou de déficit só numa perspectiva da previdência, de contribuição de folha, sem levar em consideração as contribuições sociais tão relevantes, do PIS, da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, tem muitas outras variáveis que precisam ser tratadas nesse sentido. E nós estamos pedindo exatamente isso. Não é que a gente não queira que se faça a reforma, mas do jeito que está e do jeito que já está sendo analisado. Os dados nos mostram que esta é uma situação cruel para a classe trabalhadora, principalmente para os mais pobres, principalmente para o setor rural, principalmente para as mulheres. Aí a situação, aí o bicho pega. E nós não podemos admitir que isso aconteça no Brasil. Deputado, agora esses dois pontos, o cálculo autorial, já existe alguma coisa no governo? O governo apresenta alguns números já demonstrando que há, a longo prazo, 2050 não há recursos suficientes. E o Conselho de Previdência Social? Não são só formalidades? O governo não teria... De jeito nenhum, Daniela. Não tem... Olha, todas... Nós fizemos seminários, nós escutamos pessoas muito capacitadas que estão mostrando que as variáveis constitutivas do que eles chamam de cálculo atuarial não compõem por inteiro a equação. É uma equação complexa. A gente diz na matemática que é uma equação diferencial integral. E se nós tentarmos resolver essa equação sem compô-la com todas as variáveis, a possibilidade do erro é 100%. A gente não resolve, a gente não tem o resultado final e o resultado correto compondo apenas, levando em consideração algumas das variáveis. Então é preciso que a gente chame os técnicos. Eu não tenho a receita, eu tenho a compreensão de que nós temos pessoas muito capacitadas, tem atuários, tem pessoas que entendem desse processo, precisam colocar todas essas variáveis e aí fazer a equação, e aí resolver essa equação. Mas mais ainda, nós temos que tratar a questão da previdência no contexto da seguridade social. Não é possível que a gente exija de determinados setores da classe trabalhadora, que são serviços sazonais, por exemplo, no campo. Os trabalhadores têm condições de trabalhar durante 35 ou 40 ou 49 anos, seguidos, sem nenhuma interrupção, onde muitas das atividades são sazonais? Certamente não. Então, nesse contexto, eu vou exigir que só a sua contribuição de folha é que vai resolver, eu vou impor a eles a mesma condição de outros serviços que são permanentes? Não é possível. Nós vamos tratar da questão da mulher, como impor a ela a mesma condição, a isonomia em relação à questão do trabalho do homem, considerando as suas atividades adicionais, complementares, essenciais para a vida, para o processo civilizatório, para o processo educacional dos nossos filhos? Como é que nós vamos tratar isso? Desse jeito, assim, horizontal, esta não é uma questão para ser tratada de modo horizontal. Nós não podemos surfar nessa questão. Nós temos que mergulhar nessa questão, levantar todas as variáveis, definir conceitos, o que nós queremos, o que nós devemos fazer como complemento de contribuição social para as pessoas que estão lesadas ou que estão prejudicadas por diversas situações no trabalho, pelas diferentes condições e acesso ao trabalho. Então, estas questões não podem ficar de fora, de tal forma, a apresentar um projeto que nós consideramos, esse 257, projeto de emenda constitucional, um projeto draconiano, cruel, que cria uma situação praticamente de inviabilizar a previdência de uma parcela muito significativa da população. Significa dizer que uma parcela, trabalhadores rurais, as mulheres, em diferentes situações, vão ter que trabalhar a vida inteira sem possibilidade de aposentar. Isto é inaceitável, isso é cruel, isso é inumano e nós não vamos aceitar essa situação. Deputado, e quais os próximos passos? Existe essa articulação pela via judicial. Mas e aqui na Câmara? Como que está sendo a atuação da bancada do PT na discussão da reforma? Nós estamos fazendo tudo o que é possível estar ao nosso alcance. Primeiro, nós estamos estudando esta questão. Fizemos dois seminários com especialistas da área que já mostram que esta proposta é inviável e inaceitável. Ela não é justa. Que pontos em especial o senhor acha que são mais graves? Do ponto de vista do tratamento, por exemplo, a isonomia do trabalhador do campo e da cidade de impor à mulher a mesma condição de estabelecer essa idade, a idade mínima para a aposentadoria de 65 anos num país em que algumas das categorias a vida média fica próxima disto, ou seja, nunca vai aposentar praticamente, de criar condições para que as pessoas que trabalham em situações cíclicas e não continuadas sejam impostas às mesmas condições, levar em consideração que a contribuição daqueles que têm salários mais baixos não possam ser complementados através da Seguridade Social. Então, tem vários elementos que precisam ser discutidos, debatidos, nesse sentido, e mais ainda, até os próprios aposentados. Nós temos que levar em consideração. O senhor acha que a base governista está sensível a isso? Eu não sei. Eu tenho muita dificuldade de analisar uma estrutura governista golpista. Eu acho que trata, eu tenho que analisar a situação do povo brasileiro, a situação desse Brasil, a situação do Estado Democrático de Direito, do Estado Socialmente Justo. Isso é o que nós temos que analisar, de direitos, de não colocar o sistema financeiro, mercantil, acima dos valores humanos. nós temos que fazer o que nos ensina o Papa Francisco. Trabalhar para que nesse país, ou esse país, seja um território de liberdade, de justiça, de prosperidade, de oportunidade para todos, dos direitos à saúde, à educação, ao saneamento básico, à moradia digna, à dignidade humana. Nós temos que pensar, vamos colocar esses elementos e vamos ver como vamos, o que é possível fazer num país riquíssimo. Nós somos um país riquíssimo. E o temor nosso é que a reforma previdenciária seja também apenas uma variável desse processo de mudanças tão rápidas para servir e para ser servil ao sistema financeiro. Que isso aqui é grave. Para ser servil ao sistema de dívida, pagando uma dívida sem nunca ser auditada, sem saber por que razão. Fazendo a questão, e outra coisa, mesmo pensando do ponto de vista econômico, financeiro, você imagina, enxugar bilhões de reais em função de ter uma previdência extremamente rigorosa, talvez a mais rigorosa proposta, a mais rigorosa do mundo, o que vai acontecer com o comércio? Com a vida dessas pessoas em que muitos desses recursos serão enxugados em função dos cortes previdenciários, das reduções previdenciárias. não tem coisas para nós analisarmos aí, com muito zelo, com muita responsabilidade, porque eu acho que ao final nós temos que responder, ou mais do que isso, nós temos que assegurar o Brasil como um país para o povo brasileiro, como um território, com a riqueza da água, do petróleo, dos minerais, com a riqueza cultural que nós temos em benefício da construção dos valores da dignidade humana. Deputado, nosso tempo se esgotou. Obrigada pela sua participação. Essa luta continua. Palavra aberta está chegando ao fim. Eu conversei sobre a reforma da Previdência com o deputado Adelmo Carneiro Leão do PT de Minas Gerais. Eu sou Daniela André e esta entrevista é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Você pode acessar este programa e todas as informações sobre a reforma da Previdência no canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto